Eu dispenso apresentações, a maior parte de vocês eu já tive a oportunidade de conhecer, de falar em alguma outra ocasião. Meu nome é Lúcia, sou professora de filosofia da Nova Crópole. A nossa proposta de hoje é falarmos sobre o mito do rei Arthur. Esse é um assunto interessante porque foi uma das causas que me trouxe a Nova Crópole, inclusive. Sempre gostei muito desse mito. Foi uma das minhas primeiras palestras, sempre achei muito interessante essa história do rei Arthur. E ainda que a gente hoje em dia não tem uma formação muito específica para entender o que é um mito, sabe aquela percepção de que devia ter algo mais por trás daquilo, que deveria ser mais do que uma simples historinha? E realmente os mitos são muito mais do que uma simples historinha. Isso é que é a mensagem fundamental dessa palestra. O mito do rei Arthur é uma demonstração para que vocês entendam que a linguagem mítica não é história para menar criança. É uma linguagem muito profunda e que transmite conhecimentos diretamente ligados à nossa vida. Então nós vamos falar um pouco a respeito de como nasceu esse mito rapidamente, que esse não é o teor, um pouco do que vem a ser o mito e basicamente o simbolismo do mito, que é o que nos interessa. Vocês sabem que hoje em dia, mais que nunca, está na moda esse assunto. Recentemente se fez mais um filme dentro de uma enorme série, onde tento recompor a história do rei Arthur, abordar o aspecto histórico do rei Arthur. Até hoje ainda se discute, Arthur existiu ou não existiu? Houve um Arthur de fato na história ou não houve? E ainda há toda uma discussão a esse respeito e um monte de dados que são levantados. Do ponto de vista filosófico, se houve ou não o Arthur como personagem histórico é irrelevante. Não tem essa importância toda que nós pensamos a princípio, quando valorizamos demais o aspecto descritivo da história. O fundamental é a mensagem que esse ciclo mítico traz para o homem, a linguagem com que esse ciclo mítico se expressa e o que ele tem a dizer para nós. Bom, basicamente como começou toda essa história? Diz-se que tudo começa quando Roma se retira da Bretanha. Vocês sabem que Roma, com todos os seus padrões de civilização, com todos os seus padrões que para a época eram elevadíssimos, um nível organizacional muito grande, quando Roma coloniza aquela região da Inglaterra ao sul e forma sua colônia bretã, torna aquela uma ilha de riqueza, de estrutura, de organização no meio de um mundo bárbaro, cercado por bárbaros para todos os lados. Fictos, escoceses, saxões, e aquele pessoal sem muita, jutos, e aquele pessoal sem muita condição de se defender, sem Roma, sem nenhuma condição. Quando Roma, por um processo de decadência histórica, que nós conhecemos muito bem, já no século V, não tem condição de sustentar uma colônia tão distante, porque a defesa das próprias idades de Roma fica muito dificultada, o imperador Honório manda retirar as tropas afastadas que ele tinha na Bretanha, manda retirar as legiões romanas que guardavam a Bretanha, e deixa a Bretanha à sua própria sorte. Então, o que que vem a ser os bretões? Os bretões eram celtas romanizados, altamente civilizados, cultos, acostumados a uma vida urbana, dentro dos moldes romanos, cercados de bárbaros para todos os lados. Quando retira a Roma, esse pessoal fica numa situação primeiramente difícil, não tem como se defender. Os vizinhos realmente eram muito mais poderosos militarmente do que eles, e começa toda uma sequência de ataques e defesas, até que um determinado rei, que até aí é um elemento que é histórico, um rei bretão de nome Vortgen, ele resolve fazer uma aliança com muitos povos bárbaros, para tentar evitar a iminente invasão dos demais. Ele faz uma aliança com os saxões. E esses saxões, ao entrar na Bretanha, percebem que ali havia muitas riquezas, e que ao invés de serem aliados dos bretões, era muito mais interessante dominá-los e anexar aquele território. E então começa todo um processo de lutas, e no enfrentamento, sobretudo, com os saxões. Essa é uma história curiosa e interessante, porque faz gancho para o mito. A história é interessante, porque em um determinado momento você não sabe dizer mais até onde vai a história, e até onde já começou a parte mítica. Por quê? Quando Vortgen faz esse que é considerado um erro político grave, toda a população da Bretanha se vira contra ele, porque ele havia entregue o seu povo sem sequer lhe dar direito de lutar. coloca os saxões dentro de casa, e isso faz com que ele passe a história como um rei débil, um rei fraco. E aí os druidas, que eram os sacerdotes celtas, eles tinham toda uma política muito interessante em relação aos reis. Curiosamente, os druidas eram muito mais poderosos do que os reis. Eles acreditavam que o rei disposava a terra. Tu e a terra sois um. Então, quando o rei disposa a terra, e ele não é digno da sua esposa, a terra começa a ferecer, começa a não dar frutos, não dar flores, começa a vir a fome, começa a vir todo o processo de recolhimento da terra. Então, o que eles faziam? A única solução era fazer a terra ficar viúva, porque aí se dá um esposo mais digno para ela. E ela novamente floresce. Então, eles executavam os reis que eram antigas. Vocês veriam o nível de poder desses druidas. Daí que se diz que as sociedades celtas eram mais teocráticas do que propriamente monárquicas, porque o druida tinha mais poder do que qualquer um. Quando o Vortgen, conhecedor da lei, percebe que estava se encaminhando as coisas para essa direção, que ele seria executado, ele recolhe a sua corte e foge. E foge muito para o norte, para uma região próxima ao que nós temos hoje em dia como país de Gales, onde ele se considera seguro, onde ele não seria alcançado. E nessa região, aí já entra uma parte que é mais mito. Porque se diz que ele quer construir uma fortaleza que seja tão segura quando os bretões não possam entrar e arrancá-lo à força. E toda vez que ele começa a fazer as fundações dessa fortaleza, cai tudo. A terra treme, rui, cai tudo. E ele não entende por que acontece aquilo. Aí chama todos aqueles magos que o acompanhavam para que fizessem orgulhos e descobrissem a causa daquilo. E esses magos dizem que era necessário que se fizesse um sacrifício de sangue. Que era necessário sacrificar uma criança órfã sob as fundações daquela fortaleza. E aí vão procurar quem seria a vítima. Curiosamente, próximo a essa região, havia um pequeno povoado, onde vivia um menino que era tremendamente indesejado e temido por todos. Diz-se que havia um senhor de terras muito poderoso nessa região, que tinha uma filha muito bela e que ele queria casá-la muito bem. E para isso, isola essa filha numa torre de marfim, onde ela não tem contato com ninguém, até que ele achasse o pretendente ideal. Ela não sequer vê alguém para que ninguém a comissasse. E essa jovem, muito bela, diz que entra, uma espécie de um elemental, um anjo, entra pela janela da torre. E se une a ela e gera um filho. Quando a garota parece grávida, o pai fica naquela consternação e morre de desgosto, porque não previa aquilo nunca, não sabia como poderia ter acontecido. E ela é julgada na cidade, pela traição que pratica contra o pai, etc. O que ocorre é que essa criança nasce falando, defende a mãe nos tribunais. E apavora a todos, porque ela nasce falando e nasce com a habilidade mental de um adulto. Ela é um ser meio divino, meio humano. Recebe o nome de Merlin. Quando sua mãe falece, ninguém quer assumir essa criança. Ela se torna uma criança que fica jogada para a cidade, pelos cantos, meio temida, meio todos achando e todos dizendo que ela seria filha do diabo. Imaginem vocês que situação propícia. Quando aparecem os guardas de Vortgen na cidade, procurando uma criança para ser sacrificada, você, morando nessa cidade, recomendaria quem? Quem? Ora, óbvio, quando veio em boa hora essa solução, todos unanimamente apontam Merlin. E Merlin é levado. Ocorre, curiosamente, ele vai com muita calma, sabendo o que aconteceria, quando ele chega diante de Vortgen e diz, olha, esses seus magos não sabem de nada. Tudo bem, você vai me sacrificar, mas você vai conseguir irrigar precariamente a terra com o pouco sangue que eu tenho. E não vai construir nada. O problema não é esse. O problema é que sobre essa terra lutam dois dragões. que é o dragão da sua casa real e o dragão da casa real de Pendragon. Um dragão negro contra um dragão vermelho. E como eles lutam, eles se batem e tremem a terra. Eu posso fazer para você um encantamento que é a terra parada de tremer, mas eu não posso mudar o destino. Os pê-dragões vão vir aqui e vão te matar. Mais cedo ou mais tarde. Isso ninguém pode mudar. Porque isso é o sentido da história. E Vortgen fica muito impressionado com uma criança falando todas aquelas coisas, sabendo de tudo isso. E aí toma o menino como seu conselheiro. Não executa coisa nenhuma, toma o menino como seu conselheiro. Ele, de fato, faz um encantamento que torna possível que a terra parasse de tremer. E é construída a fortaleza. Mas exatamente como ele previa. Não demora muito, chegam lá os irmãos Pendragon. E matam Vortgen, enviúvam a terra e voltam então para lutar pelo domínio da terra que já estava toda fracionada. Levando consigo Merlin, nessa época já um adulto. Se torna então o conselheiro, o tutor, que vai velar pela unificação da terra da Bretanha. Uma só terra, um só rei. Isso era tido por Merlin, segundo diz o mito, como uma missão. E ele então vai fazer todas as suas tentativas para lograr que a Bretanha fosse unificada sob um só rei, digno. E aí nós já vamos entrar no mito. Daqui a pouquinho continuamos essa história. Mas isso é um gancho entre a parte histórica e a parte mítica. Por quê? Vortgen é um personagem histórico. Merlin já não se sabe. Merlin, Mildin, o Bardo, Isso é uma outra curiosidade. Porque dentro da estrutura celta, havia uma hierarquia sacerdotal. A primeira coisa que se era era um bardo. Como se existe, por exemplo, dentro da hierarquia da Igreja Católica, entre cardeais, bispos, arcebispos, coisa e tal. Você iniciava com um bardo, que era um cantador. Era como se fosse um menestrel. Ele cantava os seus ensinamentos. Ele transformava os seus ensinamentos em música. Passado essa fase, ele transformava-se num bate, que ainda era um sacerdote com donos médicos, curativos. E, por fim, o ápice dessa trajetória druídica era o druida, propriamente dito. Porque vem de druide, bem longe. Daquele que tinha uma visão de futuro, um domínio dos mistérios da natureza, fora do comum. Então, se diz que, a princípio, Merlin, ou Mildin, era um bardo. E esse personagem misterioso, que está entremeado em toda a história, não há nenhuma comprovação histórica da existência dele. Assim como não há de Arthur. Há inúmeras hipóteses, para todos os gostos que vocês queiram. Há quem diga que Arthur era Ambrosio dos Aurelianos, que era um bretão romanizado, um general. Há quem diga que não, que era um general bretão realmente chamado Rio Tamos. Há quem diga que ele não existiu, coisíssima nenhuma. Há quem diga que, inclusive, há quem diga que não ser comprovado historicamente, existe hoje, em Tintagel, na Cornualha, na Inglaterra, achou-se um pedaço de pedra, escrito Artórios, naquela fortaleza onde se diz que Arthur teria nascido. Glastonbury, se achou um túmulo, com o nome de Arthur e de Guinevere, vazio. Não se sabe dizer até que ponto se fez isso já numa época mais tardia, em referência ao mito. Enfim, diz-se muitas coisas. Mas, comprovação histórica, não há nenhuma. Nesse momento, não há nenhuma certeza de que tenha existido o personagem histórico, Arthur, ou o personagem histórico, Merlin, que são a essência desse nosso mito. Porém, como eu falava para vocês, do ponto de vista filosófico, essa grande discussão, essa busca de saber se houve ou não houve Arthur, é irrelevante. O mito é de uma riqueza simbólica enorme, e diz respeito à nossa vida, diz respeito ao que somos, à trajetória humana, e independe de ter por trás ou não uma faceta histórica. Sempre há algum tipo de faceta histórica, ainda que não seja do jeitinho que a gente imagina. Inclusive, porque é extremamente improvável que Arthur fosse um rei. Não havia reino ali àquela altura. Muito provavelmente, se existiu, era um chefe militar, era um general, e não era um reino tão elaborado como nós imaginamos que é um mundo. Bom, a estrutura do mito, a etimologia da palavra mito vem de mutus, é aquele que cala, que é a mesma etimologia da palavra mudo, é aquele que está escondido por trás da história. A história teria um corpo descritivo e teria uma alma mítica, que é a essência. A história diz como aconteceram as coisas, e o mito diz por quê. O mito dá a essência dos fatos, dá o porquê, porque ele é uma linguagem atemporal, porque ele fala de determinadas ideias, de determinadas razões, de uma essência que está por trás da ação humana em qualquer momento do tempo e do espaço. Diziam antigas tradições que o mito seria o mundo dos ideais humanos. O mito seria a forma ideal de ação. Há quem chame isso de arquétipo. Arquétipo nada mais é, porque é uma palavra um pouco mais sofisticada para falar de um modelo, de um ideal. O mito é exatamente isso, um modelo de uma conduta perfeita. Então, vocês imaginem um modelo de um objeto. Eu sempre digo para os meus alunos, por exemplo, que imaginarem um modelo de uma peça de costura, uma calça com vida. Quem já é meu aluno, conhece bem esse exemplo. Você quando trabalha na revista Moda em Moldes, você vê alguma coisa parecida com isso. Isso é um modelo de uma calça comprida. Modelo é diferente de objeto. Você não veste isso. Isso é só uma ideia. Quando você coloca a substância aí dentro, pano, zíper, botão, aí vira esse objeto que vocês estão vestindo. O modelo não é parecido com o fato. Ele é só uma ideia. E quando você preenche com a substância, vira fato. Não tem nem isso. Então, vocês imaginem, uma costureira para chegar a esse modelo, ela teve que procurar, procurar, procurar ao longo da história. Aliás, é uma curiosidade, porque se diz que quem começa a utilizar calça comprida são exatamente os celtas, as bracas. Então, imagina que elas devem ter buscado um modelo ideal para gerar essa peça de vestuário. E chegaram a esse modelo. E aí estabilizou. Porque há muito tempo que o modelo que se utiliza é esse. Ele é o ideal para gerar esse resultado. Se a gente parar de usar calça comprida e daqui a 500 anos volta a usar, provavelmente as costureiras vão procurar, procurar e vão bater de novo. Vão chegar a esse modelo. Porque era o modelo ideal para gerar esse resultado. Bom, será que só existem modelos para objetos? Ou será que também pode haver modelos para acontecimentos? O que dizem essas antigas tradições é que pode e deve haver modelo para tudo. Pode haver modelos para acontecimentos, sim. Ou seja, como enfrentar as dificuldades da vida humana que vão te fazer evoluir como ser humano. Pode haver um modelo para isso? Diz que pode. Considere-se que um ser humano querendo ser em evolução e que tenha uma trajetória, um ponto de partida e um ponto de chegada da trajetória humana. Esse ponto de partida seria quase aquela limite, aquela fronteira entre o homem e o animal. e o ponto de chegada, que é chamado de ideal, seria a maior perfeição que você possa compreender sobre a forma humana. Seria o ápice de valores, virtudes e sabedoria. Isso aqui seria a trajetória humana. Agora, entre isso e isso, há diversas etapas, evidentemente. A natureza não dá salto. E essas etapas, será que não tem uma forma ideal de enfrentá-las? Cada dificuldade dessa, cada degrau do caminho, será que não tem um modelo que nos pudesse ensinar a como enfrentar cada uma dessas coisas com perfeição, com sabedoria e gerar o melhor resultado? Diz que há, sim, modelos para acontecimentos, modelos para ações, modelos para a vida. O mito é um modelo de como o homem pode aceder a um outro estágio evolutivo, um outro estágio de consciência, um outro degrau, um modelo de um acontecimento, um modelo de vida. e, portanto, ele está acima de qualquer tempo ou de qualquer espaço. Ele é atemporal. Por quê? Porque o homem romano, o homem grego, nós, os homens do futuro, as etapas que vamos ter que enfrentar para chegar aqui até lá são as mesmas. Lidar com a vida, lidar com a morte, lidar com a perda, lidar com o desejo, lidar com a frustração, isso é diferente ou vai ser diferente em algum momento? É sempre a mesma coisa. Valorizar o que é real, fugir das ilusões, saber lidar com as nossas escolhas, saber controlar o nosso temperamento, é sempre a mesma coisa. Qualquer tempo e qualquer espaço, a questão humana básica é a mesma. Portanto, os modelos para ter um comportamento ótimo e ideal diante disso são sempre os mesmos. O mito é o mito da humanidade. Portanto, nós fazemos uma simplificação quando dizemos os mitos celtas ou os mitos egípcios ou os mitos gregos, porque os mitos pertencem à humanidade. Os mitos são modelos, são abstrações. Agora, num determinado momento, esses modelos descem à Terra em símbolos que são próprios de cada uma dessas civilizações. Então, se, por exemplo, eu pego o exemplo clássico que se utiliza para isso, que é o mito do herói, que é a maneira ideal do homem enfrentar situações limite, de medo e de desejo. Esse é o mito do herói. Ensina como o homem enfrentar situações limite. Esse mito é atemporal e pertence à humanidade. Agora, quando ele desce, quando ele encarna no Egito, ele toma uma forma egípcia. Quando encarna na Grécia, outra. Por exemplo, na Grécia, o herói é Hércules ou é Aquiles. Na Índia, é Arjuna. Entre os celtas, é Arthur. Lá, entre os índias, é Pachacuti. E, como o Panto, são outros. Mas, se você olhar, a conduta deles segue exatamente o mesmo esquema, o mesmo esquema. Então, isso é um símbolo. Um símbolo é um momento em que o mito toma uma imagem dentro do tempo e do espaço, adequada à civilização em que você vive. Por que é isso? Por uma razão bastante óbvia. Porque é muito mais fácil você puxar uma imagem diante da dificuldade do que uma abstração. Porque o mito é muito abstrato e diante de uma situação limite, uma situação difícil, que era que o mito do herói dizia, agora, e o leão lá rugindo para você, peraí que eu estou lembrando do mito do herói. Não dá, né, gente? Você precisa de alguma coisa rápida. Então, você lembra o quê? Do símbolo. O símbolo te diz o que faria Arthur, o que faria Hércules, o que faria Aquiles, e rapidamente te vem a resposta. Isso é interessante? Por isso, Platão dizia que todo ser humano deveria ter um herói íntimo do seu coração. Porque é um símbolo que ele evoca em situações limite. Alguém que você admira, alguém cuja história conhece profundamente, alguém para você que seja um símbolo de vida. Diante de uma situação limite, você pergunta o que fulano faria? Claramente aparece para você, não é isso? Faria isso. bom, se você vai ser capaz de fazê-lo ou não, é outra coisa. Mas que você vai ver o que faria fulano, vai. Então, aí, nós descemos a um segundo aspecto da questão. Isso é interessante, porque é um esquema que nós vamos utilizar bastante durante a palestra, então é bom que eu já desenhe logo. É o esquema dos três mundos que os gregos faziam. Eles diziam que o homem é composto de três mundos. Uma parte espiritual, que eles chamavam de nous, uma parte psicológica, que é a mente e emoções, que eles chamavam de psique, e uma parte física, que é chamada de soma. O homem seria a união desses três mundos, segundo a tradição grega. A gente pode utilizar o mesmo esquema dos três mundos para entender o esquema do mito. Então, você teria aqui o mito, no mundo espiritual, no mundo das ideias. Você teria aqui, já no plano psicológico, você teria o símbolo. É aquilo que você evoca e te dá uma resposta imediata. Bom, o que faria fulano? Bom, e ali embaixo, já no plano físico, o que seria? Bom, imaginem vocês que vocês tenham uma grande estima, uma grande admiração pela figura de Aquiles. Cabe tudo. Conhece toda a Odisseia, Odisseia não, Elíada, perdão. Conhece toda a Elíada, todos os detalhes, como era Aquiles, a opção que fez por uma vida curta e gloriosa, tudo o que ele fez em batalha. Você tem uma grande admiração por essa figura. Bom, no momento em que surge uma questão, no momento em que surge um elemento, uma decisão, você pensa, o que faria Aquiles aqui? Normalmente, fica muito claro para você, bom, faria isso. Dificilmente temos dúvida. Fica claro, bom, um herói desse porte, não teria dúvida, a atitude dele seria essa. Mas, como eu falei para vocês, o fato de você chegar a essa conclusão, não necessariamente te dá condições de fazê-lo. Pode ser que, nesse momento, você não tenha condições de dar essa mesma resposta. Mas vai saber que é isso que você deveria ter feito. Isso, gente, a essência da filosofia. Filosofia diz a você, te dá ferramentas para que você perceba o que seria o ideal. E isso vai estar dentro da tua consciência. Bom, o que deu para eu fazer foi isso. Mas eu sei que o ideal era aquilo. E você vai ter que viver com isso. Vocês acham que vocês vão suportar ficar a vida inteira sabendo que o certo seria isso? O que você pode fazer foi muito menos? Vocês acham que vocês vão suportar conviver e aceitar passivamente essa mediocridade consciente? O maior aliado da nossa inércia é a inconsciência. Quando nós não sabemos o que deveríamos ter feito, podemos ficar assim, a vida inteira. Mas quando sabemos, a nossa consciência vai nos cobrar. Olha, você não deu conta de fazer, mas era aquilo. Olha, uma hora você vai ter que dar um jeito de fazer isso, porque você sabe que a direção seria essa. Entendem isso? Então, você tem que ir numa divisão, uma dualidade que a tua consciência vai te cobrar. E, num determinado momento, você vai se aparelhar e vai conseguir as ferramentas para agir exatamente como aquilo agiria. ou seja, vai surgir uma dificuldade simbolicamente idêntica, com o mesmo conteúdo simbólico, e você, nesse momento, agora, essa oportunidade pega. Pumba! Faz exatamente o que Aquiles faria. Vocês percebem que, nesse momento, vocês foram aqui? Ele desceu ao mundo através de vocês. Vocês mitificaram esse momento da vida de vocês. Isso era o que, tradicionalmente, se chamava de um mito. O que era o mito? Era a sacralização da vida. Os gregos costumavam dizer que só há duas coisas para você fazer na vida. Ou você banaliza a vida, vive em função de qualquer modelo, ou você sacraliza a vida, quando vive em função dos mitos. Ou seja, nesse momento, você encarnou Arthur, você encarnou Aquiles, ele veio ao mundo, ele se fez carne e osso através de você. Em Roma, eles costumavam chamar isso de in hilo tempore, fora do tempo. É o momento que você roubou do tempo para a eternidade. A mitologia grega também fala sobre isso. A grande atividade do homem é roubar momentos de cronos para Zeus. Roubar momentos do tempo para a eternidade. Esse momento teu, você foi mais do que um simples ser humano. Você foi Ulisses, você foi Aquiles, você foi Arthur. Esse é o momento fora do tempo, é o momento de eternidade. Foi sagrado, foi a sacralização da vida. Então, essa questão do rito seria o momento em que o rito desce ao mundo. Toma carne e osso, toma vida. Está certo? Então, a ideia seria essa. Os mitos vão ao mundo através de símbolos e são vivenciados e geram, então, uma transformação prática na vida dos homens. Isso é uma curiosidade que a gente poderia evocar. A nossa é uma sociedade que trabalha com símbolos emprestados. Vocês já viram isso? Nós não geramos símbolos, nós perdemos a concepção da importância de gerar símbolos próprios. Trabalhamos com símbolos emprestados. Não que não haja seres humanos capacitados para isso. Não que não haja exemplos para ser utilizados, mas porque isso não é valorizado dentro da nossa sociedade. Então, quando precisamos de símbolos, temos que pegar emprestados aos gregos, aos egípcios, aos hindus, aos celtas. Não geramos os nossos próprios símbolos. Platão dizia que uma sociedade sem heróis é uma sociedade que está fadada a permanecer na mediocridade, porque o homem esquece o quão grande ele pode vir a ser. Ele perde a perspectiva de quão grande ele pode vir a ser. Então, fica todo nivelado por baixo e acredita que o que a média é é o máximo que se pode ser. Perde a perspectiva do seu horizonte de possibilidade. Certo? Então, esse é o primeiro elemento para a gente entender. Agora, vamos entrar no guito propriamente dito. A história que eu falei para vocês é contada por vários autores e há diversas versões. Existem alguns nomes que são muito conhecidos. O primeiro dele é um bispo chamado Geoffrey de Momaut que é o primeiro que escreve, digamos assim. Na verdade, não é bem o primeiro. Ele é o último que escreve com intencionalidade histórica. Diz ele que teria achado um livro escrito por Breton que contaria a história de Arthur. O fato é que ninguém nunca achou esse livro. Ninguém sabe dizer se ele inventou essa história ou não. Mas ele vai narrar pela primeira vez com pretensões históricas com muitos detalhes falando de Arthur, falando de Merlin, falando de Mordred, a história mais ou menos como a gente conhece, citando Morgana. Então, Geoffrey, no século XII, seria, digamos, o último pontapé no sentido de querer ter uma certa historicidade. A partir daí, entra para o terreno da literatura mesmo, do romance. depois nós vamos ter um francês que é Christiane de Troie que vai escrever um bocado sobre o mito do Réatu. Vamos ter um alemão que é Wofran von Enchembar. Esse Wofran é interessante porque em cima da obra dele que o Wagner vai escrever o seu Parsifal, que é uma versão belíssima do Parsifal escrita por Wofran von Enchembar, que aliás é uma das obras primas de Wagner. E temos Thomas Mellory que vai escrever Robert Bourbon também, o francês, e Thomas Mellory que escreve A Morte de Arthur que é uma versão em cima da qual nós vamos trabalhar bastante. Agora, inúmeras outras possibilidades existem. Na verdade, a história do Réa Arthur virou um ciclo que tem histórias periféricas que não tem nada a ver com o que está acontecendo lá no centro. Temos Tristão e Isolda, Balin e Balan, um monte de coisas que se a gente fosse contar todas passaremos a noite inteira aqui. Então, evidentemente, nós tivemos que selecionar uma linha histórica. Nós estamos trabalhando com Mellory, A Morte de Arthur. Agora, por exemplo, dos filmes que temos, é interessante essa recomendação, assistam a Sky de tudo que foi filmado a esse respeito dentro do que eu conheço, não há nada melhor, nada que respeite tanto a atmosfera do mito, nada tão fiel e nada tão bem montado. E é feito exatamente em cima dessa versão também, que é A Morte de Arthur de Thomas Mellory. E vocês, assistindo o filme depois dessa palestra, vão ter a oportunidade de perceber outros elementos que a gente olha à primeira vista e não vê. Todo mundo aqui já assistiu, já teve a oportunidade de assistir Sky? Alguém não assistiu Sky? Assistam. Vocês vão ver que depois dessa palestra, mesmo quem já assistiu, vai conseguir perceber uma série de outros detalhes. Então, a gente vai utilizar mais ou menos a mesma linha narrativa de Sky, que é o livro do Thomas Mellory, sendo que em alguns documentos eu vou acrescentar coisas que o filme não tem. Está certo? A história de Mellory começa no momento em que Arthur, perdão, Arthur não tinha nem nascido, no momento em que Úther Pendragon, que será pai de Arthur, está lutando pela unificação das terras da Bretanha. Merlin, que volta com ele, lembra da Fortaleza de Vortgen, volta junto com ele, diz para ele, olha, nesse momento a Bretanha está toda esfacelada, mas existem inimigos mais fáceis e inimigos mais difíceis. Eu vou colocar para você a seguinte missão. Existe um determinado rio que separa a Fortaleza de Tintagel, que era onde reinava o Duque da Cornuaga. Esse Duque da Cornuaga é um inimigo muito poderoso, é o último que você vai enfrentar, porque você, nesse momento, não teria condições de enfrentá-lo. Agora, aquém do rio, existe um conjunto de senhores menores, que esses você tem condições de enfrentar, você tem que enfrentar todos e unificar a todos e fazer com que todos te aceitem como rei. Se você conseguir isso, aí eu vou te dar uma peça preciosa para que você consiga levar a concepção à tua missão, que é a espada do poder, escáligo, que foi forjada quando o mundo foi construído. Eu vou te dar essa espada, que ela é a espada da vontade. Diante dela, o Duque da Cornuaga pode se dobrar a você e te aceitar como rei. Sem ela, você não tem nenhuma chance. Mas, primeiro, você vai ter que unificar todo o pessoal aquém do rio. Depois, você vai lá e enfrenta o Duque da Cornuaga com o escálogo em mãos. E o outro, ele recebe aquilo como missão, bom, deixa comigo, era um grande guerreiro, só que um guerreiro de um temperamento totalmente selvagem e indomável. Grande guerreiro, muito bom guerreiro, porém, não com as virtudes suficientes para ser um rei. Mas ele vai e luta e conquista todas aquelas terras de aquém do rio. Consegue fazer com que todos os guerreiros, todos os senhores de terras o aceitem como rei. Aí começa a história exatamente dessa forma. O Terpendragon procurando Medlin para que cumpra com a sua palavra. Ele entrega a espada do poder, ele entrega a escáligo. E aí surge Medlin, como havia prometido, entrega a escáligo e ele, de posse de escáligo, vai até as margens do rio, onde já esperava o duque do outro lado, já sabedor disso, e ele diz aceite-me como rei porque eu possuo escáligo. E diante desse argumento eles entram num acordo de divisões de poder e de terra e o duque da Cornuagra o aceita como rei. Aí eles atravessam o rio para fazer uma grande festa e comemorar a unificação final com que sonhava Medlin, a unificação de Santa Bretanha sob um único rei. Está certo? Vamos ficar por aqui? Vamos atravessar um pouquinho para o terreno simbólico para entender o que é isso que está acontecendo? Bom, olha as coisas, gente. Uma maneira diferente de falar essa mesma coisa aqui. A tradição hindu vai falar que o homem é composto de uma parte espiritual e de uma parte material. Essa parte espiritual em muitas tradições e em muitos locais está associada ao número 3. Vocês já devem ter reparado isso. Como o número 3 está presente em simbolismos religiosos de tudo quanto é lugar são as tríades pai, filho, espírito santo, Brahma, Vishnu, Shiva, Isis, Osílis e Osílis e por aí vai. O 3 sempre esteve muito associado ao sagrado por diversas razões. É um número simbólico. E não só o 3 como também as formas geométricas que refletem o 3. Uma forma geométrica plana que é o triângulo que é utilizada pelos hindus. Uma forma geométrica espacial que é a pirâmide que é utilizada pelos egípcios. Ou o cone que é utilizado pelos celtas. Mas sempre com o mesmo simbolismo relacionado ao sagrado. Então, para os hindus existe uma parte sagrada espiritual do homem que é o triângulo. E existe uma parte material, mortal no homem que está associada a um número simbólico também que é o 4 dos 4 elementos terra, água, ar e fogo seria o quadrado mortal do homem que depois os direitos foram chamados de personalidade de persona da máscara com que o homem vem ao mundo. E essa personalidade essa parte mortal seria dividida em 4 elementos que falando de maneira bem simples seria constituída de corpo físico um corpo energético um corpo emocional e um corpo mental ou mental inferior não vamos entrar em detalhes aqui. Seria basicamente os elementos que compõem a personalidade. Qual é o grande drama do homem? Que esses elementos corpo físico corpo energético corpo emocional corpo mental eles não estão unificados. Cada um deles tem desejos que são próprios e lutam entre si ou seja o astral emocional que é paixões o físico que é a lei do menor esforço o energético que é a maior economia de energias possível o mental que é especular ou seja existe uma contradição entre os desejos desses veículos materiais do homem e isso faz com que o homem tenha muita dificuldade de conseguir chegar à concepção dos seus objetivos que é como se cada parte do teu corpo quisesse ir em uma direção diferente o teu braço quisesse ir em uma direção a perna no outro o trunco no outro fica muito complicado de conciliar então essa parte quando o homem conseguisse conciliá-la ele teria acesso a fazer a travessia e adentrar nesse plano espiritual que é chamado de tríade ou ego ou o elemento espiritual do homem agora vamos fazer uma transformação nisso aqui a tríade o triângulo dos hindus se torna o cone da cornuária não é isso? cornuária é exatamente a terra do cornu ou do cone que era sagrado para os celtas a cor do cópia é uma tradição que tem origem celta ser nunos que é o deus dos chifres dos cones era o mais sagrado dos deuses celtas porque o cone para eles representava o espiritual a mesma simbologia do triângulo para os hindus não estranhe são ambos os povos embora tão distantes geograficamente ambos celtas e hindus de origem indoeuropeia portanto há traços simbólicos semelhantes então o cone tem para os hindus o mesmo simbolismo do triângulo para os perdão cone para os celtas o mesmo simbolismo do triângulo para os hindus e aqui embaixo aqui passa um rio não é verdade? e aqui embaixo havia o que? uma bretanha toda dividida toda passionada o que é que Merlin manda a Luther fazer? unificar aquelas terras se você unifica as terras a quem do rio eu te darei escálido e você poderá então entrar nas terras do duque da cornoalha vocês percebem o que está acontecendo aqui? exatamente a mesma saga que nós vemos em todas as tradições ilumina isso aqui coloca a tua vontade imperando sobre os quatro elementos e aí você tem condições de atravessar o rio e reinar na cornoalha é a entrada da consciência humana nessa parte mortal e divina disso se trata e por que escálibur é necessário? escálibur é a espada da vontade a vontade humana que aqueles que já fazem alguns aqui fazem curso de filosofia sabem disso se diz que é o maior poder o poder mais divino que o homem detém quando na verdade Luther consegue vencer e unificar tudo isso aqui significa que ele já conquistou a vontade porque só um homem de muito poder de muita determinação consegue controlar a si próprio para quem já viu aquela tradição budista da mapada mais vitorioso do que aquele que vence a mil batalhas externas é o que vence a si mesmo esse homem que venceu a si mesmo conseguiu unificar esses veículos ele detém a vontade Luther quando consegue fazer isso ele já detém a vontade o poder a determinação escálibur é só um símbolo que indica que ele de fato conquistou a espada do poder que indica que ele conquistou a vontade suficiente e portanto esse domínio de si próprio permite a ele ousar querer atravessar o rio e entrar nesse plano espiritual entrar na cornuária e de posse de escálibur a espada da vontade Luther se coloca diante do rio do outro lado na outra margem o duque da cornuária e diz aceite-me porque eu tenho escálibur o duque pergunta o que ele propõe e ele propõe um acordo mostra-se bastante flexível que se ele o aceitasse como rei as terras dali até o mar seriam dele duque da cornuária e nessas condições o duque aceita e o convida para que a unificação fosse comemorada no seu castelo no castelo de Tintagel então todo o exército de Luther atravessa o rio e vão muito festivamente para o castelo de Tintagel comemorar uma só terra e um só meio porém lá chegando o duque da cornuária que possuía uma esposa excepcionalmente bela chamada Igraine resolve-se exibir diante dos seus convidados e pede para que a sua bela esposa faça uma dança e Igraine começa então a executar uma belíssima dança diante dos convidados Luther que era um guerreiro sem muito controle dos seus instintos apaixona-se loucamente por essa dama e perdendo a cabeça de amores por ela de paixão por ela resolve colocar tudo a perder de tal maneira que ele fica enlouquecido e quer possuir Igraine para si de qualquer maneira o que acontece? coloca a perder tudo já tinha unificado tudo já estava tudo em paz já estava tudo tranquilo Merlin fica louco ele simplesmente declara guerra ao duque da cornuária pela esposa dele por Igraine Merlin fica enlouquecido com aquilo mas percebe que não adianta investir em Luther que Luther não era um homem que Luther teria que sofrer uma transmutação muito profunda para ser digno de ser um rei porque com uma atitude como aquela ele perderia o crédito diante de todos os senhores da terra não teria moral para reinar portanto que não adiantava investir em Luther teria que ser feito algo gerado um outro rei e nisso Luther procura Merlin e diz olha eu faço qualquer coisa que vai ter uma noite com o Igraine qualquer coisa é qualquer coisa aí Merlin diz tá bom eu faço você ter essa noite com o Igraine porém o fruto dessa união que será gerada nesse encontro é meu na hora que nascer a criança você me encontra me entrega e deixa comigo eu vou criar a criança essa é a condição e Luther enlouquecido de paixão faz esse acordo com o Merlin concorda contanto que seja feita uma forma dele possuir o Igraine então Merlin com todos os encantamentos com todos os feitiços que ele conhecia ele conhecia algo mais poderoso do que todos que era o feitiço da transmutação ele invoca então o feitiço da transmutação invoca o sopro do dragão curioso porque esse simbolismo do dragão que é tão presente na China é presente muito também dentro da mitologia celta o universo manifestado é o dragão lembra do dragão chinês com uma bola na mão que é o Logos é o universo manifestado na tradição celta é a mesma ideia o dragão é o universo manifestado invocar o sopro do dragão é invocar os poderes do universo ele invoca então esses poderes e faz a transmutação para que Uther tomasse a aparência do duque da Cornuária ele pudesse entrar no castelo e passar uma noite com o Igraine do jeito que ele pretendia porque Igraine era tremendamente virtuosa e fiel ao seu esposo não passaria uma noite com outro homem que não fosse seu esposo então ele toma a forma do duque da Cornuária entra no castelo o duque havia saído para combater ele passa uma noite com o Igraine e gera Arthur mas enquanto isso o duque em batalha havia sido morto no dia seguinte Igraine descobre que seu esposo tinha sido morto no início da noite mas ao mesmo tempo seu esposo tinha passado a noite com ela e fica aquela coisa sem entender o que havia ocorrido uma vez morto o duque Uther se une a ela e quando nasce essa criança aparece Magne como havia sido combinado para pegar o bebê ele pega o pequeno Arthur nascido em Tintagel recém-nascido toma dos braços da mãe e some com a criança e nisso Uther se arrepende do pacto que tinha feito e corre atrás de Magne tentando pegar a criança de volta e é preso numa emboscada e é assassinado mas antes de ser assassinado ele pega a espada do poder escaribur e crava numa pedra e ali surge nessa pedra magicamente escrito que aquele que conseguir retirá-la será o novo rei da Inglaterra e ninguém consegue Uther é morto e essa espada permanece aí por muito tempo sem que ninguém consiga tirar a espada da pedra bom passando para um lado simbólico o que significa isso? vocês vão ver que é comum em várias tradições a ideia de que o homem para entrar num plano espiritual consciência humana para entrar num plano espiritual ela terá que ser profundamente transmutada mudar os valores mudar a sua percepção da vida mudar os seus padrões de êxito de realização é como se o homem renascesse purificado para reinar nesse plano lembram? várias tradições falam sobre isso a própria Bíblia em verdade vos digo que ninguém entrará no reino do céu se não nascer de novo lembram Jesus Cristo da Nicodemus? todas as tradições tem mais ou menos isso é morrendo que se nasce para a vida eterna São Francisco de Assis abandona a tua vida se queres viver isso é voz do silêncio tibetano o que diziam os alquimistas medievais solve e coagula dissolve como ser mortal e coagula renasce como ser espiritual ou seja para entrar nesse mundo o homem praticamente nasce de novo ele passa por um feitiço da transmutação onde ele renasce purificado nesse mundo o feitiço da transmutação pelo qual o outro passa é a união ao amor e à beleza que é representado por Igreini unido a Igreini é como se ele sofresse uma transmutação e renascesse purificado em Arthur curiosamente um elemento interessante que Platão fala não são só as religiões que tem tríades as filosofias também Platão tem uma tríade ele diz que é os atributos do sagrado por excelência que são bem o belo e o justo agora ele vai dizer que nesses três atributos o mais fácil para o homem perceber é o belo para quem vê o banquete por exemplo ele fala sobre isso que através da busca do belo o homem pode chegar a Deus porque o belo é um atributo do divino mais perceptível no plano material exemplo se entra uma pessoa nesse momento aqui há cinco minutos ela entrou nós temos como perceber se ela é justa se ela é boa mas se ela é bela a gente percebe imediatamente não é isso? a beleza para o plano material é o atributo divino mais perceptível inclusive diz Platão eu falava sobre isso esse mês inclusive vamos ter essa palestra aqui para falar sobre amor platônico aqui no Teatro Nacional ele dizia que quando o ser humano ainda que movido pelo instinto ele corre atrás de corpos belos inconscientemente ele está buscando um atributo do divino porque um animal não busca o outro só quando ele é belo não existe isso mesmo no plano físico mesmo quando movido pelo mais instintivo a necessidade de corpos belos é uma necessidade inconsciente de eternidade então levado pela beleza de Greene levado pela transmutação do amor à beleza o terrenar se purificado em Arthur é ele mesmo vocês vão ver que isso acontece duas vezes nesse mito o lance também vai renascer purificado o primeiro caso aqui do feitiço da transmutação é o nascimento de Arthur é o ter purificado através da ação do amor e da beleza ele entra nesse plano espiritual renasce digno de reinar então como se Arthur fosse um novo útero que se purifica através do amor e da bendura certo? ok? bom continuando na nossa história vocês vão ver que esse bebê é levado por Merlin e é criado por um camponês que a princípio por medo de Merlin depois porque se apega à criança um camponês bastante justo bastante nobre e cria o menino como se fosse um filho seu só que esse camponês tinha um filho mais velho que o sonho dele era ser cavaleiro na verdade nessa região o sonho de todo mundo era ser cavaleiro porque se mortaliza a ideia de que alguém tem que tirar aquela espada da pedra então começam a realizar torneios onde os cavaleiros disputam o direito de tentar tirar a espada da pedra e ninguém nunca havia conseguido então os mais jovens começam desde garotos a receber formação para escudeiros e os mais velhos a partir de uma certa idade se tornam cavaleiros e vão disputar torneios para ter o direito de tentar tirar a espada da pedra e aí Arthur adolescente menino págem primeira vez que ele vai ser escudeiro do irmão Key no seu primeiro torneio lá vão eles todos para a batalha dentro dessas tradições uma das coisas mais sagradas que tem por cavaleiro é a espada a espada é símbolo da sua própria determinação do seu vínculo com Deus é para eles um elemento poderoso e sagrado então a principal ocupação do bendito escudeiro era cuidar da espada acontece que o menino Arthur quando vai à cidade para o primeiro torneio de Key era a primeira vez que ele conhecia uma cidade um povoado e ele fica deslumbrado com aquilo e nisso ele fica desatento e roubam a espada de Key no primeiro torneio falem que fracasso de início de profissão de escudeiro perder a espada do cavaleiro no primeiro torneio o fim da picada era o fim da carreira dele não podia acontecer quando ele percebe que a espada de Key ali é sido roubada e está na evinência do irmão entrar dentro da linha de combate cadê a espada não tem espada ele sai feito louco procurando uma espada e procura que procura é lógico que não ia achar porque a espada não era coisa que ninguém deixasse assim solta à toa e lá pelas tantas ele afasta um pouco da região onde estavam sendo praticados os torneios e vê uma espada cravada na pedra ali à toa ninguém olhando tanto é a maior bobeira como se diz popularmente ali à toa e se eu pegar ela emprestada um pouquinho ninguém vai ver depois que eu quei disputar o torneio eu coloquei de volta uma coisa inocente eu sou um empréstimo ele olha para um lado ninguém está vendo olha para o outro ninguém está vendo vai lá e tira a espada com a maior facilidade só que vocês sabem que essa história de que ninguém está vendo é uma das maiores mentiras da humanidade sempre tem alguém que ficou sempre tem impressionante você já viu como é engraçado sempre tem um cineasta amador filmando tudo o que acontece sempre tem alguém olhando uma coisa impressionante e nesse momento eu não menti e aí soa lá tira a espada da pedra é aquela coisa todo mundo para tudo e corre lá quando chega aqui chega o seu pai chega todo mundo e pergunta quem que tirou essa espada da pedra fui eu como foi você não fui? fui eu e aí todo mundo fica escandalizado não, não pode ser esse menino vem o campeão do torneio anterior coloca uma espada na pedra de novo o pai dele diz coloca novamente ele coloca aí o campeão do ano anterior vai lá bom, agora vai ser mais fácil alguém já tirou agora sai fácil vai lá se concentra bota toda a força mas nem mexe as espadas aí o pai diz vai lá Arthur de novo ele vai lá com uma mão só tchufa tchufa e aí todo mundo diz não, isso é magia isso é feitiço Merlin deve ter alguma coisa a ver com isso Merlin estava sumido desde a época da concepção desde a época em que ele pegou Arthur estava sumido ninguém via e isso surge Merlin e diz não, isso não é um feitiço isso é um fato esse menino é filho de Uther Pendragon ele tem o direito a coroa ele é o predestinado agora imaginem vocês a confusão porque o menino nem cavaleiro não era era um escudeiro um plagenzinho um garotote um menino e os cavaleiros da terra poderosos grandes guerreiros aceitarem garoto e daquele como rei a maioria deles não aceita ficam revoltados e acham que isso tudo é uma armadilha montada por Merlin e não aceitam e se revoltam um deles que é a Leodegrance não o eu vi o que vi se esse menino é o filho de Uther se ele tirou a espada da pedra ele é o rei então isso é uma coisa curiosa interessante disso gente vocês vão ver que a tábua redonda dos doze cavaleiros tem uma ligação astrológica direta isso não é uma coincidência Leodegrance diz que é o signo de leão e cada um desses cavaleiros se comporta segundo o que se prevê de cada um desses signos tem uma chave simbólica clara nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre isso é uma ligação entre os doze cavaleiros da tábua redonda e o círculo zodiacal então Leodegrance é o único que aceita Arthur como rei e nisso Merlin recolhe o menino Arthur leva para a floresta e começa a treiná-lo o menino fica perplexo porque o que é isso eu vou virar rei de uma hora para a outra ele não entende nada e nisso começa a se estabelecer uma guerra entre Leodegrance que era o cavaleiro que tinha aceito e todos os demais que tinham se colocado contra tá certo e depois de receber algumas instruções da parte de Merlin Arthur se envolve nessa batalha isso tudo para quem assistiu o filme lembra muito bem é muito bonita essa parte em que Arthur entra em batalha menino ainda começa a lutar bravamente para defender a fortaleza da Leodegrance e a parte mais bonita inclusive uma das mais belas que tem no filme quando ele está lutando ele percebe que lá embaixo no foço existe um cavaleiro que era um dos que se opunham mais a ele um dos guerreiros que mais opunham a a liderança de Arthur que mais se opunham ao fato de Arthur reinar e ele quando vê isso ele se atira do foço da muralha do casquelo no foço cai em cima desse cavaleiro consegue desarmá-lo e diz me aceite para que eu te poupe e seja teu rei eu não quero te sacrificar eu preciso de homens como tu e esse guerreiro fica revoltado imagina nunca eu prefiro morrer eu jamais vou me submeter a vontade de um escudeiro que nem cavaleiro não é aí nesse momento Arthur para e diz tem razão entrega a espada para ele seu inimigo e se coloca desarmado dentro de joelhos diante dele e diz consagra-me cavaleiro para que eu possa te perdoar e ser teu rei consagra-me cavaleiro para que eu possa perdoar-te e te aceitar como meu vassalo como meu sujo e ser joelho é desarmado diante do cavaleiro porque é inimigo dele toda guerra para para ver isso assim é uma demonstração da autoconfiança da segurança e da sabedoria de Arthur e esse homem percebe isso claramente o nível de coragem acima de um ser humano comum que havia naquele menino e o consagra como cavaleiro e se coloca a seu serviço e aí termina lá atrás e começa então a estrutura da tábola redonda ele seleciona os grandes cavaleiros que haviam aí saem em todas as direções para pacificar as guerras e as invasões que havia e isso é uma coisa interessante porque isso teria segundo se diz se houve alguma historicidade nisso teria acontecido em torno do século 5 a 6 depois de Cristo que é uma época curiosa porque se diz que durante 50 anos os saxões não avançaram isso é comprovado a partir de uma batalha que foi a batalha de Montbedon que ninguém sabe quem liderou por 50 anos os saxões não conseguiram avançar sobre a Bretanha esse é o período do chamado ciclo arturiano então no momento do mito em que Arthur é aceito como rei ele sai liderando seus cavaleiros lutando contra todos os invasores bárbaros todas as hordas de bárbaros pacificando a terra sobre um único rei aí se reúnem todos que também é uma das partes mais bonitas da história em que eles se reúnem no alto de uma montanha em torno de Arthur Merlin chega ao centro desse ciclo e diz lembrem-se dessa noite contem aos seus filhos e aos seus netos essa noite eu estive com Arthur porque o maior mal do homem é o esquecimento e de fato é o homem se esquece de que em algum momento esteve com Arthur ou seja, esquece de aquilo que de mais divino e mais sagrado ele possui que é o sentido da sua vida e a partir daí então se constitui Camelot um grande castelo com os doze cavaleiros sentados um grande reino curiosidade desse reino que foi próspero desde os seus inícios justo, próspero e bem governado o código de Camelot é que todo cavaleiro que se sentasse a mesa de Camelot teria sua espada a serviço das causas justas fossem elas dentro ou fora do reino estavam comprometidos não era um compromisso territorial era um compromisso ideal era um compromisso com a justiça onde houvesse uma causa justa a espada dos cavaleiros da tábola redonda estaria a serviço obrigatoriamente sob o peso de se não o aceitasse perder a sua condição de cavaleiro então eram cavaleiros a serviço da justiça do bem da nobreza e se reuniam em uma grande tábola que não tinha doze lugares como a gente faz tinha treze desde o início isso foi uma instrução dada por Merlin ele instrui toda a construção de Camelot tem que ter treze lugares acontece que Arthur reúne todos os grandes cavaleiros que havia só dá onze junto com ele mesmo só dá onze ficam dois lugares desocupados um deles que é o décimo terceiro ficou conhecido como cadeiral perigoso porque toda vez que alguém se arvorava achar que era digno de sentar ali a cadeira abria e fazia o cidadão cair no chão não havia quem sentasse ali cadeiral perigoso ninguém conseguia se sentar mas vamos ver que esses dois locais eles já estão reservados os seus ocupantes já estão preparados estão por vir o décimo segundo local é de Lancelot quem é Lancelot do lago? Lancelot que é muito importante para que a gente entenda a continuidade da história porque Arthur tomou como esposa a filha de Leodegrance Guinevere une-se a ela e nessas imediações em que se prepara o matrimônio em que se prepara o casamento que era uma necessidade para quem conhece um pouco dos códigos de honra dos cavaleiros medievais a dama representava a alma do cavaleiro aliás o simbolismo da dama da mulher nos mitos quando é um simbolismo elevado está relacionado à alma quando é um simbolismo inferior está relacionado à personalidade é o caso por exemplo de Isolda representa a alma do cavaleiro é o caso da Branca de Neve que unifica os sete veículos os sete anões é a alma agora no caso da personalidade é uma Eva é uma Medéia são aqueles seres que representam a tentação é quando a Medéia está ocupando o personagem que representa a personalidade nesse caso dos cavaleiros medievais ninguém ia para a guerra se não fosse com o lenço de uma dama o amor ideal o amor cavaleirense não envolvia nada de físico era um amor pelo que a dama representava que era a sua própria alma então o rei não podia reinar sem ter uma dama porque a dama era a inspiração de todos os grandes cavaleiros e ele toma a jovem filha de Léon de Grance Guinevere só que nas imediações da cerimônia do casamento surge esse rapaz desse cidadão que ninguém sabia de onde vinha Lancelote do Lago que era filho de um rei distante rei bando de Benoic e que havia sido criado pela dama do lago é uma longa história que não vou entrar em detalhes aqui o fato é que sobre esse guerreiro pesava uma maldição porque ele não tinha como colocar a sua espada que era a maior honra para um cavaleiro não tinha como colocar a sua espada a serviço de nenhum rei ele não podia ele só podia colocar a sua espada a serviço de algum rei o dia que ele fosse vencido ele era invencível jamais havia conseguido alguém que o vencesse ele lutava de maneira extremamente leal e limpa nos seus combates mas ninguém conseguia vencê-lo isso era uma maldição ele não tomava isso como orgulho ou como vaidade ele tomava como maldição e errava pelo mundo procurando esse rei a quem a sua espada pudesse servir mas ele precisava ser vencido e nisso Lancelot do lado se aproximava de Camerot e acampou ali as margens de uma ponte e os cavaleiros já estavam redondo a ouvir falar da história sentem-se feridos nos seus brilhos e vão todos lá disputar com Lancelot ele vai vencendo um por um os dez vence todos voltam todos para Camerot vencidos os melhores cavaleiros do mundo já pensou a texturalização e nisso Arthur se vê obrigado a reagir ele próprio não eu tenho que salvar a honra de Camerot eu vou lá eu mesmo e vou combater com esse guerreiro e ele vai com a sua espada escálibra e combate com Lancelot e é um combate muito duro porque Lancelot realmente era invencível era de um poder em batalha que era uma coisa incrível e quando Arthur começa a ficar em desvantagem que sente que vai ser vencido sente o seu orgulho ferido e invoca os poderes de escálibra que escálibra o ajudasse a vencer daquele homem porque ele não podia como rei ser vencido ele se sente envaidecido fica ofendido no seu orgulho e ele consegue desferir um golpe com escálibra em Lancelot que lança ele cai desacordado e vence a batalha porém escálibra se parte isso é uma coisa muito interessante e muito simbólica o que é o símbolo de escálibra se parte e é interessante porque se vocês virem escálibra como eu falei para vocês está associada à vontade ao elemento mais elevado que existe nessa parte espiritual do homem a vontade a determinação humana e a vontade humana se diz que ela pode trabalhar para os elementos aqui embaixo da personalidade e pode trabalhar para os elementos aqui de cima do ser do divino acontece que quando você usa a vontade para trabalhar aqui embaixo ela se torna desejo e os desejos são diferentes de acordo com o plano que você está nós falamos sobre isso ainda há pouco os desejos do corpo físico são o menor esforço possível porque ele é parente do reino mineral ele quer a máxima energia os desejos do plano energético a maior energia possível é a avareza o desejo de lucros os desejos do plano emocional a maior quantidade de emoções possíveis porque ele se alimenta disso adrenalina pura a energia toda a energia que ele tira das emoções e os desejos do plano mental especulação mental constante então esses desejos são contraditórios uns com os outros o que acontece quando a vontade cai nesse plano material ela se divide ela se torna desejos diferentes porque cada veículo aqui de baixo tem um desejo diferente agora quando a vontade é utilizada para objetivos espirituais para honra para valor para virtudes ela é sempre una os objetivos aqui em cima são um só é trabalhar para o bem da humanidade não há outro então a vontade quando é aplicada aqui em cima ela é una quando ela é aplicada aqui embaixo ela se divide por que que Scalibur se dividiu? porque nesse momento o Arthur utilizou para cá para orgulho para vaidade para não querer ser vencido como homem para não passar pela humilhação de reconhecer que havia um cavaleiro melhor do que ele ele utiliza para os interesses da personalidade e na personalidade a vontade se divide vira desejo ela se parte e acontece literalmente isso Scalibur se parte quando ele olha ele como sabe o que era como bem justo reconhece nossa que loucura que eu fiz eu usei Scalibur para algo que ela não poderia ser utilizada eu parti aquilo que não poderia ser partido eu utilizei aquilo que deveria trabalhar única e exclusivamente para o bem dos homens para o meu bem pessoal e egoísta eu perdi tudo e ele cai em uma dor de consciência tão grande que Scalibur cai nas águas do lago onde eles estavam lutando e a dama do lago ressurge com ela forjada novamente no Ficário pela tomada de consciência profunda que ele faz de perceber o erro que ele tinha cometido ele reunifica Scalibur ele reúne novamente os seus pedaços e toma de volta Scalibur bom mas o Lancelot tinha sido vencido e portanto o Lancelot vencido fica contentíssimo porque agora ele tinha um rei a quem servir tinha terminado a maldição dele e é levado para a távola e se torna o décimo segundo guerreiro e como o décimo segundo guerreiro o melhor de todos a inspiração da távola ele teria que ser o cavaleiro da rainha isso era assim o melhor cavaleiro era o guardião era o cavaleiro da rainha e ele é mandado então para pegar Guinevere na fortaleza de Leó de Grans para a cerimônia de casamento daí a coisa começa a ficar complicada porque quando o Lancelot chega para pegar Guinevere se apaixona loucamente por ela e ela por ele leva Guinevere como havia sido combinado respeitando o rei respeitando todos os pactos que havia feito mas já não consegue mais pensar em outra coisa está loucamente apaixonada por ela e ela por ele é feito o casamento mas começa esse drama em que o Lancelot começa a fugir de Câmbelas para não ver Guinevere e Guinevere fica tremendamente angustiada porque arde de amor por Lancelot isso evidentemente vai ter um desenlace imprevisível mas cedo ou mais tarde ambos não controlam essa paixão e acabam por se unir e celebrar a traição que vai ser todo o desmoronar de Câmbelas como filme é curioso muito interessante uma passagem da história que mostra Lancelot num momento em que ele o filme inclusive tem essa passagem em que ele muito angustiado fica imaginando como ele poderia extirpar aquele amor proibido aquele amor que colocava tudo a perder e se sente numa luta consigo próprio ele está dormindo à beira de um lago ele vê ele mesmo todo armado vindo na direção dele e ele fere ele entra num combate em sonho com ele mesmo ele vê ele próprio vestido numa armadura com uma espada vindo e vem e o fere e essa ferida que é provocada nele jamais cicatriza e ele vai morrer dessa ferida vocês vão ver que é muito curioso lá no final da história na última batalha que se trava contra Mordred ele combate ferozmente mas ele morre dessa ferida que nunca cicatriza essa ferida que ele mesmo provocou em si próprio a ferida do desejo e é curioso porque diz que o homem é isso é um ser imortal um ser divino que ele se condena à mortalidade pelo desejo que ele deseja coisas que são mortais e portanto fica preso a esse plano mortal pelos seus desejos eu comentava para aqueles que estavam na palestra do simbolismo dos contos de Fada quando a bruxa chega para a Branca de Neve e oferece a maçã ela diz não, não quero obrigada aí a bruxa apela para o recurso fatal não tem algo que você deseje tinha ela desejava o tal do príncipe encantado e aí morde a maçã cai adormecida na matéria a maçã universalmente é um símbolo do coração significa que a Branca de Neve tinha desejo no seu coração depois do material portanto caiu adormecida na matéria esse desejo que fere Lâncelot é que faz dele ser mortal porque senão ele seria eterno ele morre da ferida que ele mesmo provoca em si que é a ferida do desejo isso é muito interessante portanto essa traição vai acabar se consumando os dois vão acabar se encontrando e ficando juntos isso é descoberto por Arthur isso provoca o desenlace do desmonte de Câmblant Arthur cai em tremendo abatimento um tremendo sofrimento e Câmblant começa a fenecer lembra? tu e a terra sois um portanto Arthur quando cai em profundo abatimento toda Câmblant começa a fenecer a terra começa a fenecer ele reúne os seus cavaleiros e diz só há uma forma de vocês reestabelecerem Câmblant só há uma forma de nós recuperarmos o vigor de Câmblant as pessoas começam a passar fome a terra fenece tudo tudo se fica estéreo ele diz só tem um jeito saiam andem pelo mundo afora e achem o Graal aquele que achar o Graal e trouxer para mim vai reestabelecer Câmblant isso parece uma loucura? não parece? tem a ver uma coisa com outra que é o Graal o Graal é o cálice que Jesus Cristo utilizou na última ceia aquele cálice que depois é utilizado por José de Arimateia para recolher gotas de sangue dele na cruz aquele é o Graal vamos ver um cidadão que tem a ver isso com a história ele foi traído pela esposa e quem vai resolver o problema é o Graal como que é a chave dessa história? o que está por trás disso esse é o elemento mais simbólico e fundamental da história se vocês forem considerar aquele mesmo desenho que nós fizemos ainda há pouco que é o desenho do Caralceu de Mourinho vocês vão ver aqui Arthur tipicamente representa o princípio espiritual Arthur é o princípio espiritual é o rei que foi é e será aquele que reina eternamente Gwynevere é o princípio psíquico ela é a alma e quem é Lancelot? é o corpo físico a soma perfeita tem corpo mais perfeito do que o de Lancelot? bravo corajoso com alto domínio com resistência ele é o símbolo do corpo perfeito de soma da parte física perfeita e quando esses três estão unidos é uma maravilha porque são perfeitos e são invencíveis estabelecem um reino invencível e modelo sobre o mundo esses três estão dentro de nós então os três estão trabalhando por uma mesma causa Camelot existe Camelot fica viável agora o que é o desenlace da história que é a perdição da humanidade Gwynevere que é a alma olha para o corpo e diz como ele é lindo como ele é maravilhoso eu amo e trai Arthur quantas vezes o ser humano isso é o início daquilo que nós chamamos de materialismo como sentido de vida o ser humano para poupar o seu corpo físico trai a princípios espirituais ah mas se eu for muito honesta eu não vou ter uma vida tão confortável coitadinho do meu corpo vai sofrer tanto então trai os princípios de Arthur trai a integridade trai a honestidade trai o esforço trai o serviço desinteressado porque isso não dá lucro trai os princípios espirituais para anular o corpo físico começa a traição fundamental a traição fundamental é a traição da psique humana quando se enamora do corpo se identifica com isso aqui lembram de Narciso olhando nas águas isso é a psique olhando o seu reflexo no plano material e apaixonando-se por ela o que acontece com o Narciso vira pedra isso é o materialismo isso é a psique humana olhando para o seu reflexo no mundo material dizendo como é lindo eu amo isso e por amá-lo o destrói porque Lansalot era grandioso porque através de Guina ele recebia Arthur quando você retira os princípios de Arthur Lansalot vira um mendigo vira um louco perde toda a sua força quando nós queremos proteger o nosso corpo e não o submetemos aos princípios espirituais nós o destruímos por diversos vícios por diversas manias por diversas debilidades nós destruímos o nosso corpo quando não o submetemos aos princípios espirituais achamos que estamos fazendo o bem dele e o destruímos por inércia por manias por vícios por debilidades inúmeras quando você não submete o corpo aos princípios espirituais e Lansalot sem obedecer a Arthur ele se torna um mendigo um eremita quebra-se o caro de cima aí vem Arthur e diz o que? olha só tem jeito de recuperar Câmbelot se você tem que achar o graal esse graal que era o cálice da Santa Ceia que era um elemento mítico sagrado presente em várias tradições ou seja representava a união dos três mundos o que era o graal? vocês forem ver uma coisa curiosa porque no início da tradição arturiana não tinha graal nenhum isso já era um processo de cristianização do mito o cálice da Santa Ceia isso é cristianismo a princípio era um caldeirão esse caldeirão druida o caldeirão da toata de Danã ele tinha uma coisa muito interessante porque ele é muito semelhante aqueles cálices eucarísticos medievais que ainda hoje em certa cerimônia ele se utiliza ele tinha uma característica a copa a base e uma protuberância que é como se fosse uma hóstia não é isso? esse é o cálice vocês lembram desse modelo de cálice? que tem aqui no meio do caminho como se fosse uma hóstia esse é o graal ele é sempre representado dessa forma a união dos três mundos recuperar o graal significava reunir novamente o princípio espiritual com o princípio psicológico com o princípio material físico sob uma única lei o graal que é o cálice sagrado do pacto entre o divino e o humano é o pacto do nosso divino com aquilo que há de humano representa a reunião dos três mundos em torno de uma única lei só o graal só dependendo do graal o homem pode restabelecer cálice entende? então quando ele diz recuperem o graal significa o que? quando um ser humano restabelecer em si o graal novamente cão ela te terá a chance bom e aí saem os cavaleiros na demanda do graal como vocês lembram no filme todos vão sendo derretados todos vão sendo derrotados pelos feitiços que são engendrados por Morgana e vão sendo derrotados um a um sempre pegos pelas suas fraquezas pelas suas debilidades e vão sendo derrotados e não acham graal Morgana que nessa versão de Melori ela é tida como muito ambiciosa ela anseia por aproveitar o fato de que Arthur estava sozinho toma forma de Guinevere faz um feitiço toma forma de Guinevere une-se a Arthur e gera com ele um filho um filho mastardo que é Mordred e esse Mordred tem como sonho tomar o reino de Arthur e Morgana então faz uma série de encantamentos e feitiços que vai fazendo com que um por um esses cavaleiros da Tava Mata Redonda vão sendo derrotados sem achar o graal só que havia um que era predestinado que era Parsifal Parsifal ou Galahad e essa é uma coisa interessante que a história original tem e que o filme Skyfall não coloca eles dão uma simplificada Parsifal Galahad que vai ser muito bem descrito na obra de Wagner o Parsifal era um jovem que era filho de Lancelot é uma história muito bonita essa muito interessante ele era o décimo terceiro daquele cadeiral perigoso aquela cadeira que jamais havia sido sentada era dele disse que Lancelot naquela época em que ele andava pelo mundo por todos os cantos fugindo da tábua para não ver Guinevere para não cair em tentação ele se aproxima de um reino onde ele andava um reino muito sábio um mago que era o rei Pérez mas esse reino ele tinha uma maldição que de sete em sete anos vinha uma serpente um dragão um animal horrível super destrutivo e devorava tudo e saia matando várias pessoas e havia naquele reino uma profecia de que só quando passasse por ali um cavaleiro tremendamente corajoso e nobre seria capaz de matar aquele dragão porém que esse cavaleiro ao vencer o dragão teria que se unir à princesa para gerar com ela o cavaleiro mais nobre e puro que já havia pisado sobre a terra isso dizia a profecia e naquela época reinava então o rei Pérez e sua filha era Elaine Elaine era uma jovem que se diz que dentre as jovens que habitavam a terra era das mais belas das mais virtuosas das mais dotadas que havia para conseguir um excelente partido porém a profecia recai sobre ela era ela que tinha que se unir à Lança para gerar um filho tinha que se unir a um homem que jamais a amaria então quando Lança passa por aquela região o dragão estava em plena ação e as pessoas diziam olha o cavaleiro da tábola redonda todo mundo sabia que o pacto deles sua espada estava sempre a serviço da justiça então ele não poderia se negar a agir e vão lá chamam o Lança e nós o Lança onde vai atende ele trava uma batalha com esse dragão uma batalha terrível onde ele consegue vencê-lo mas é a batalha mais difícil da vida dele que ele é levado para o castelo extenuado e quando ele chega no castelo o rei olha e diz nossa senhora nossa senhora ele não falou o castelo mas algo parecido isso não vai dar porque esse cidadão é Lancelot o rei tinha todo um poder mágico clarividência ele olha e diz Lancelot não vai querer se unir a minha filha nunca porque ele é perdidamente apaixonado por ela pela rainha Guinebra ele tem pacto de alma ele jamais se unirá a outra mulher e aí ele chama Elaine sua filha e conta a história explica a situação olha filha a profecia parte dela já foi cumprida o cavaleiro está aí só tem um detalhe ele não vai te amar nunca esse cavaleiro que está aí esse você não tem chance então só tem um jeito da gente fazer cumprir a profecia eu faço um feitiço um encantamento onde ele vai se unir a você por uma noite umazinha só vai conceber o guerreiro que é previsto na profecia mas na manhã seguinte ele não vai querer saber nem que você existe você aceita se você não aceitar é respeito porque isso significa todo o teu destino porque era uma jovem imagina conceber um filho numa época como aquela conceber um filho solteira de alguém que não o amava todo o destino dela estava comprometido a virar a vida dela e ela aceita Elaine aceita dar a sua vida para fazer cumprir a profecia então rei Pérez prepara uma poção mágica quando o lance ela te bebe ao ver Elaine ele vê Guinevere e passa uma noite com ela e concebe Galahad só que na manhã seguinte ele percebe que havia sido um feitiço um encantamento e some vai embora e fica Elaine esperando esse bebê ela concebe o bebê entrega o seu pai que é o rei Pérez e imediatamente morre Elaine morta então o seu pai resolve atender o seu último pedido a coloca numa barca conduzida apenas por um único homem um remador mudo que silenciosamente vai atravessando todo o rio que cruza a Bretanha levando o corpo da princesa morta é muito curiosa muito bonita essa parte porque se diz que todos as margens do rio vinham ver o corpo o silencioso cortejo fúnebre de Elaine passaram e todos choravam não por ela que nada perdeu porque nada desejava mas por si próprios que já não a tinham mais entre si essa era uma passagem muito bonita que vale a reflexão não choravam por ela porque nada perdeu uma vez que nada desejava choravam por eles que já não a tinham mais entre si se nós pararmos para pensar aquela mesma passagem que houve quando Luther unido a Igraine renasce transformado em Atu purificado em Atu o mesmo feitiço da transmutação vai ocorrer aí porque Lancelot é um cavaleiro perfeito virtuoso dotado de muitas virtudes porém que possui um desejo tremendo Elaine é uma princesa belíssima e que tem como virtude fundamental a beleza da alma a capacidade da renúncia ela renuncia a todos os seus privilégios para fazer nascer esse cavaleiro perfeito portanto o heroísmo de Lancelot unido a renúncia de Elaine faz com que nasça Galahaz esse cavaleiro que tem todas as qualidades de herói do pai e a renúncia da mãe e que será predestinado a encontrar o grau uma ocasião então quando Lancelot voltando para Camelot depois de muitas das suas viagens se encontra com Gwynevar ele não resiste aos encantos não resiste a sua paixão e finalmente acaba por se unir a rainha essa união faz com que toda Camelot caia em desgraça é a quebra da união dos três mundos é a quebra de Camelot do pacto e isso faz então com que ao Arthur perceber essa traição ele crave as espadas caras por entre os dois e Camelot entra numa decadência Arthur começa a cair numa tristeza profunda começa a perder toda a sua motivação vai enfraquecendo como rei ao mesmo tempo o reino de Camelot começa também a decair existe um ponto muito importante dentro da tradição Arthuriana dentro da tradição Celta como um todo que é a união do rei com a terra tu e a terra sois um quando o rei começa a perder os seus atributos a terra fenece junto com ele então as colheitas já não nascem a fome a miséria por todo lado e Camelot entra numa grande decadência aproveitando-se dessa situação a irmã de Arthur a meia irmã que sonhava com um poder que era Morgana toma também uma forma faz com que o rei beba uma poção mágica e acredite ser ela Gwynevere e gera com seu próprio irmão um filho bastardo Mordred que vai representar a própria humanidade bastarda que se vira contra o próprio pai então Arthur diante de todas essas dificuldades de todos esses revezes fica profundamente entristecido e ele chama todos os seus cavaleiros e pede que eles saiam pelo mundo afora em busca do Graal que o Graal seria a única saída para que Camelot pudesse se restabelecer e os seus cavaleiros saem pelo mundo afora só que nenhum deles consegue sucesso é muito interessante essa passagem porque cada um dos cavaleiros de Arthur está ligado a uma chave zodiacal e cada um deles começa a ser derrotado exatamente pelo seu ponto fraco pela sua debilidade e um após o outro vão caindo que nenhum consegue conquistar o Graal que Arthur já havia perdido as suas esperanças quando um belo dia se apresenta um jovem quase que um adolescente acompanhado do amor e esse jovem quando entra em câmbio automaticamente o seu nome aparece escrito no encosto no espaldar da décima terceira cadeira o chamado cadeiral perigoso esse jovem era Galatas predestinado a ele estava destinado para conquistar o Graal era o cavaleiro pulmão ele parte então na demanda do Graal e depois de muitas situações depois de muitas provas ele que tinha a pureza suficiente para isso consegue conquistar o Graal trazendo a Arthur ele faz com que Arthur ao beber da taça volte a recuperar suas forças o seu ânimo e saia junto com aqueles que restam dos seus cavaleiros com aqueles que restam dos seus guerreiros para enfrentar o exército de Boas é muito importante que nós entendamos a simbologia dessa passagem porque é o ponto central do mito arturiano a traição de Guinevere que muitas vezes é mal entendida nós podemos perceber que em muitas tradições do passado o homem é considerado a conjugação de três elementos o aspecto espiritual que é chamado de nous o aspecto psíquico que é chamado de psique e o aspecto físico que é chamado de soma a união desses três mundos segundo um único princípio se for uma única lei conformaria o homem sábio conformaria o pacto entre os princípios espirituais e o princípio material o que nós podemos perceber nesse mito como muitos outros é que Arthur representa o princípio espiritual Guinevere a psique é muito comum que em vários mitos a mulher ocupe esse papel da psique e Lancelot é o soma perfeito é o cavaleiro ideal quando os três estão trabalhando segundo os mesmos princípios segundo uma mesma linha essa união dos três mundos se estabelece Camelot então é um símbolo do homem ideal onde os três mundos trabalham segundo uma mesma lei segundo uma mesma direcionalidade o que acontece quando Guinevere se enamora de Lancelot e trai Arthur para ficar com ele é o grano humano é a queda no materialismo é quando o homem olha para o seu corpo o Lancelot que o acha tão bonito tão atraente tão interessante e diz nossa como isso é lindo como eu amo eu sou isso e trai os seus princípios espirituais e se vira de costas para os seus princípios espirituais para poupar o seu corpo e acaba por debilitá-lo e acaba por quebrar essa união dos três mundos ou seja quando o homem por apego à personalidade trai o seu ser ele está ocupando o papel dessa traição fundamental a traição de Guinevere em relação a Arthur então se a união dos três mundos se desfaz quando Arthur pede a Galahad e a todos os seus cavaleiros que partam em busca do Graal na verdade o Graal é um símbolo muito antigo que originalmente não era nem mesmo uma társa era um caldeirão um caldeirão doida que representava exatamente a união entre esses três mundos depois isso se tornou e foi muito utilizado na Idade Média como a forma daquela társa eucarística que continia no meio a hóstia ou seja que representa exatamente a união desses três mundos quando Arthur propõe isso o que ele está pedindo? que um único ser humano volte a reconquistar a união desses três mundos dentro de si isso simboliza a chave Graal se um homem o fizer significa que Câmara não tem chance de ser restabelecido ou seja Arthur Wiener Lanser foram um modelo agora é necessário que um ser humano conquiste esse modelo dentro de si conquiste o Graal seja digno e quem vai fazer? Galo é o décimo terceiro cavaleiro é interessante perceber isso porque na verdade os doze cavaleiros da Tava Redonda tem uma chave zodiacal ou seja não teria décimo terceiro são doze signos do doze quem é então Galahad? Galahad seria o centro seria a união das virtudes dos doze num só ponto ele seria a culminação de todas as virtudes humanas aquele que consegue novamente conquistar a si próprio e unir todos os seus princípios espírito, alma e corpo segundo Manu e Kalei Galahad é o homem real é o herói é aquele que atravessa esse caminho e reconquista a si próprio então o fato se restabelecer Camelot a partir de Galahad é uma promessa de que Camelot é uma possibilidade que pode ser conquistada por todo e qualquer ser humano que se proponha para isso voltando à história então Arthur vai à batalha é ferido não morre mas também fere imortalmente a morte já agonizante ele chama um dos seus cavaleiros entrega esse cáligo e pede que atire a espada no lago quando novamente a humanidade tiver chance de mortá-la ela ressurgirá esse cavaleiro então lança exatamente como o Arthur havia pedido a espada desaparece sob as águas do lado portada para a dama do lado verticalmente ela desaparece isso é muito interessante porque as águas universalmente são um símbolo do mundo material então a vontade humana o poder humano submerge sobre o materialismo sobre as águas do materialismo ressurgirá no momento que os homens novamente forem dignos dela e que os homens novamente forem dignos de ter a sua frente Arthur os princípios espirituais e ele o rei que foi ele será é o único de toda essa saga que não morre é levado pelas damas de Ávalon e repousa à espera que a humanidade esteja preparada para o seu retorno e aí vem a parte bela do mito que se diz que ocorre todos os anos diz que uma vez por ano na festividade do Exato no mês de maio Arthur desperta em Ávalon e os seus cavaleiros se reúnem à sua volta e ele pergunta a humanidade já está pronta para o meu retorno? e os seus cavaleiros dizem não senhor dá-nos mais um ano e novamente ele volta a adormecer e os seus cavaleiros andam pelo mundo espalhando a boa nova e tentando fazer com que novamente cheguemos a esse momento histórico em que Arthur possa retornar em que o câmbio possa ser restabelecido quando a humanidade conquistar em si próprio câmbio quando a humanidade reconhecer que o melhor destino do homem é ser guiado por aqui esse ato espiritual que cada ser humano traz em você bom é isso